O senhor colocou que deveria haver uma tributação em cima dos novos agentes que estão surgindo, que são os OTTs, para que o Estado consiga arrecadar mais. Qual seria essa tributação? Como isso funcionaria? Bom, todo agente econômico que opera em qualquer sociedade democrática ocidental, portanto, sociedade financiada por tributos, tem o dever de contribuir para que a máquina pública dessa sociedade seja custeada e, portanto, para que o Estado possa oferecer aos seus cidadãos aquilo que o Estado se propõe a oferecer. Saúde, segurança, educação, enfim. Logo, a evolução tecnológica trouxe uma realidade nova, diferente, na qual agentes econômicos, que muitas vezes sequer têm sede no Brasil, sua sede é em outros países, passam por meio da internet a operar no Brasil. E, por meio da sua operação em nosso país, que é a sétima maior economia do mundo, que tem mais de 200 milhões de habitantes, que tem 220 milhões de acessos de banda larga instalados, que responde por 50% da América Latina, tanto em termos de PIB quanto em termos de população, a atuação no Brasil tem feito com que essas empresas cresçam, tem feito com que essas empresas gerem receitas e lucrem por meio das suas operações brasileiras. Se assim é, e se a presença delas já é efetiva no país, algumas medidas se fazem necessárias. A primeira delas, é necessário que haja uma sede no Brasil, para prestar contas ao governo brasileiro. Na verdade, governo e sociedade estão do mesmo lado. O governo precisa que haja aqui um representante dessas empresas para prestar contas sobre as receitas que estão sendo oferidas no Brasil, para pagar eventual imposto sobre a renda devido, eventual contribuição social sobre o lucro, contribuições sobre faturamento, como PIS e COFINS. Então, essa é uma primeira medida. Algumas dessas empresas já montaram a sua sede aqui, outras não. Então, essa realidade impõe esse primeiro desafio. Convencer esses empresários globais, mundiais, de empresas que todos nós admiramos, pois são ideias geniais, a se instalar aqui, já que possuem um mercado relevante em nosso país e, portanto, fazem dinheiro a partir da renda do brasileiro. O segundo desafio é outro. Uma vez aqui, e a partir do momento em que esses novos serviços passam a funcionar, e sendo certo que, sobre os serviços de comunicação incide o ICMS, com alíquotas que chegam no Brasil, em alguns estados, a 35%, 35% com uma forma de cálculo muito peculiar, chamada cálculo por dentro, o que significa que, em alguns estados da federação, o ICMS responde por 53% do preço do serviço de comunicação. Nessa situação, esses novos agentes, prestando serviços, que, ainda que não sejam tecnicamente qualificados como de comunicação, têm que ser instados a pagar tributos sobre os serviços que eles prestam. Qual é o tributo que incide sobre todo o serviço que não é de comunicação? É o imposto municipal. É o imposto de competência de 5.570 municípios brasileiros, chamado Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Para que o ISS possa ser cobrado pelos municípios, entretanto, é importante que exista, em uma lei complementar, que é aprovada pelo Congresso Nacional, a previsão daquele serviço como sendo um serviço tributável. Se não houver essa previsão na lei complementar, aprovada no Congresso Nacional, o município fica impedido de exercer o seu poder tributário. É o que acontece hoje. Hoje os municípios, portanto, têm assistido a um crescimento de novas tecnologias que são prestadas por meio da internet, que funcionam por meio da internet, tecnologias que têm gerado receitas extraordinárias para os seus prestadores, mas os municípios não têm conseguido tributar esses prestadores. É óbvio que todos gostaríamos de viver em um mundo sem tributos. Sim, ele existe? Existe. Nos Emirados Árabes, em que o petróleo jorra do solo em quantidades incalculáveis e o Estado tem tanta receita decorrente dos petrodólares que não precisa tributar os seus cidadãos. Mas reitero, em qualquer democracia ocidental, salvo uma ou outra exceção, a principal fonte de receitas do Estado é o tributo. Pois é, nessa questão, você acha então que é viável, que é factível pensar que a cobrança dos impostos vai diminuir sobre o setor de telecomunicações no momento que a gente está vivendo? Eu tenho uma proposta também relacionada a esses novos agentes econômicos que possibilitaria essa redução da carga tributária sobre as empresas de telecomunicação. A proposta é muito singela. Existem duas contribuições que são pagas pelas empresas de telecomunicação para que haja a universalização e o desenvolvimento tecnológico das comunicações, que são as contribuições para o Fust e para o Funtel. Dois fundos geridos pela União com a finalidade de desenvolver o sistema de telecomunicações brasileiros por meio da União. Pois bem, as empresas investiram desde a privatização meio trilhão de reais no parque de telecomunicações brasileiro. Meio trilhão. Investiram na universalização, investiram no desenvolvimento tecnológico. Nos últimos 15 anos, as empresas pagaram essas contribuições que incidem sobre a sua receita, com alíquota global de 1,5% da receita, o que é muito, sobre as receitas de telecomunicação para que o governo pudesse investir na universalização e desenvolvimento tecnológico da infraestrutura brasileira de telecomunicações. Ora, se então as empresas investiram meio trilhão de reais nos seus próprios recursos, sem prejuízo disso, pagaram essa contribuição durante 15 anos, e hoje essas mesmas empresas se veem imprimidas por aumento de custos, redução de lucro e migração de consumidores para novas tecnologias se canibalizam os seus serviços, e se elas são as que fornecem a rede de telecomunicações para uso geral, e as que mais investem em universalização e desenvolvimento tecnológico, é razoável que essas empresas continuem pagando uma contribuição para que a União também invista em universalização e desenvolvimento tecnológico desses serviços? Não me parece. Elas são as próprias responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico e pela universalização dos serviços no Brasil. Logo, por que não transferir a cobrança dessas contribuições, substituindo as operadoras de telecomunicação pelos novos agentes econômicos, que valendo-se da estrutura instalada, uma estrutura tecnologicamente adequada, universalizada, permitindo centenas de milhões de acessos de banda larga, como já mencionado? Por que não eles, que são hoje os maiores interessados em ter uma infraestrutura adequada, não passam então a ser os novos contribuintes para o Fust e o Funtel, desonerando as operadoras? Isso, me parece, seria bastante razoável. Legenda por Sônia Ruberti